A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria novas regras para a aposentadoria. O cálculo varia progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população brasileira. Sobre este assunto eu vou conversar com o ministro Miguel Rosseto do Trabalho e Previdência Social. Olá ministro, obrigado por sua participação. Por que foi necessário criar essa nova regra? Essa nova regra sancionada pela presidenta Dilma é uma conquista dos trabalhadores brasileiros. A presidenta Dilma com esse gesto, com essa iniciativa, ela responde a uma reivindicação antiga dos trabalhadores que buscava uma alternativa ao fator previdenciário. A nova regra, ela institui a fórmula 85-95. O que é isso? 85 para mulheres, 95 para homens. Esta fórmula representa a soma do tempo de contribuição à previdência com a idade da mulher ou do homem. E com isso ela reconhece de uma forma mais adequada o tempo de contribuição deste trabalhador para a previdência social com a sua idade. Portanto, ela é positiva. Ao mesmo tempo, a nova regra reconhece e estabelece uma progressão desta idade na medida em que nós estamos vivendo mais. Ela respeita, portanto, a transição demográfica do nosso país e com isso assegura uma maior sustentabilidade financeira da previdência social brasileira. Ministro, que reflexo esta nova regra pode ter sobre a previdência social? No curto prazo, a nossa expectativa, na medida em que o trabalhador que esperar alguns anos e não optar pela aposentadoria através do fator, e optar pela aposentadoria com a forma 85-95, nós teremos uma redução de aposentadorias num primeiro momento, na medida em que a aposentadoria, pela nova regra, ela segura uma remuneração, um salário integral da aposentadoria deste trabalhador. Ministro, essa nova regra, ela passa a existir paralelamente ao fator previdenciário. Em que situações é vantajoso para o trabalhador aderir a essa nova regra? Porque essa nova regra, ela segura uma remuneração integral para o aposental do aposentado. Diferente do fator que antecipa o tempo de aposentadoria, mas reduz o salário para o aposentado. E, por fim, havia neste mesmo projeto um ponto que era a chamada desaposentadoria ou desaposentação, que acabou ficando de fora. Por que é que se optou por vetar a desaposentadoria ou desaposentação? A chamada desaposentação, ela desorganiza o sistema previdenciário brasileiro, que tem como base um sistema de repartição simples e solidariedade entre as gerações. Ela estimula, de uma forma equivocada, na nossa opinião, uma antecipação das aposentadorias, a chamada das aposentadorias precoces. E, com isso, ela cria uma situação muito delicada, ela cria problemas financeiros para a Previdência Social. Obrigado, ministro Miguel Rosseto, do Trabalho e Previdência Social. E continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado, ministro Miguel Rosseto, do Trabalho e Previdência Social.